Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece Chegando Agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos e hoje eu tô passando aqui para convidar todos vocês, né, para a conversão que vai acontecer agora domingo às 10 horas da manhã lá na Câmara Municipal, aqui em Francisco Sá. Pessoal mesmo que gosta muito de animais, cria cachorro, cria gato, né, e defende bastante a causa animal, é muito bom participar, porque tá começando uma nova jornada, é um novo passo e eu tô entrando aí para tentar fazer o que muitos não fizeram. Quem mexe com cachorro, mexe com gato, sabe que é um trabalho que não é fácil, não é uma coisa simples, é tanto mesmo que nas eleições passadas, né, o pessoal até conversou comigo em relação a isso e eu deixei de mão, porque infelizmente é uma coisa sem fim, é uma coisa que sempre a gente vê gente abandonando cachorro em rua, né, infelizmente tem muitos animais que são atropelados, aqui tá precisando um local também para poder estar acolhendo cães e gatos, cães e gatos, tá precisando de um lugar para poder tratar desses animais, infelizmente aqui não temos nada disso, né, não tem lugar para acolher, não tem lugar para tratamento, não tem nada, então tudo é direcionado a Montes Claros. Agora mesmo vai ter, mais uma vez, Montes Claros está tendo direto, né, graças a Deus, que é a questão aí da campanha de castração, cães e gatos em Montes Claros vai ter novamente. Porém, aquela situação tem o site, você entra, faz o cadastro, tudo certinho, né, para poder estar levando para castrar. Porém, aqui em Francisco Sá, dificilmente o pessoal vai fazer cadastro lá em Montes Claros para poder levar para castrar em Montes Claros, mesmo que é de graça. Então, infelizmente, isso na prática aqui não acontece, né, porque se acontecesse, todo mundo aqui que quer levar cachorro para ser esterilizado e gato, já teria sido. Então, não é tão viável sair de Francisco Sá para levar em Montes Claros para poder fazer esse processo. Então, bacana mesmo, é igual fizeram, trouxeram castramóvel aqui. Ajudou muito? Ajudou. Porém, tem muita cachorra e cães aí, macho, né, fêmea também, na rua, cruzando, se procriando, né, e isso daí é muito ruim. A gente mesmo, a gente cria nossos cães em casa dessa forma aqui, tá solto e tal. Aqui tem cães que são castrados e tem cães que não são castrados. O barão mesmo, ela é castrado. Essa daqui ainda vai ser castrada. A mocinha vai ser castrada. A miúcha que está ali, ela já é castrada, entendeu? E aqui a gente já teve vários outros cães também que já foram esterilizados, né? Então, isso é muito bom para poder manter um controle. Inclusive, também evita vários tipos de doenças a partir do momento que o cão, né, ele passa pela castração. Então, isso daí é muito viável. O pessoal mesmo aí também vê o comportamento do cão, que muda bastante. A questão de cães machos, né, em relação à dominância, né, tem cães aí que infelizmente é bem dominante e depois quando passa pela castração fica mais tranquilo. Quer dizer que é regra? Não. Tem uns cães que infelizmente não mudam muita coisa, porque ele já adquiriu aquela personalidade, entendeu? Ele já adquiriu aquilo. Então, não vai mudar muita coisa assim. Porém, em relação a doenças e tudo isso, ajuda bastante, beleza? Então, por isso que é muito viável a questão, né, de levar seus cães para serem esterilizados. Então, se aqui na cidade estivesse com mais frequência a questão mesmo de campanhas de castração, isso iria ajudar bastante. Tem a questão também que acontece bastante de cachorro e gato que é atropelado. Aí faz o quê? A maioria do pessoal que pega, cuida na medida do possível. E muitas vezes a grande maioria acaba morrendo mesmo na rua, né, porque nem todo mundo tem condição financeira de pagar clínica veterinária para estar cuidando. Então, eu estou querendo entrar nisso daí, né, na questão da política. Se Deus quiser, vai dar certo. Dando certo, a gente vai estar procurando pessoas que realmente têm interesse em abraçar a causa de fora da cidade e daqui também, para poder estar apoiando os projetos. Todo projeto que a gente for lançar, que a gente for colocar em prática, né, antes a gente vai procurar conversar com a população mesmo, se quer ou se não quer. Se é viável ou se não é viável. Porque o dinheiro para fazer tudo isso vai sair da população, não é? Então, a gente vê aí todo dia que passa, várias cachorras na rua aí parindo. É um problema. A gente teve aí, recente mesmo, esse ano, um problema muito sério, que foi o problema da sinomose. Muitos cães morreram. Inclusive, até cães vacinados acabaram morrendo. A gente não viu nenhuma campanha, a gente não viu nenhum alerta, a gente não viu nada. Nem panfleto, papel, alguma coisa, colado em algum lugar, pedindo para o pessoal tomar cuidado dos seus cães ao saírem na rua. Também em questão dos sintomas, né, o que fazer na situação daquela, por que que isso está acontecendo, né? Então, não vi nenhum alerta. Então, acabando que vários e vários cães acabaram contraindo a doença e vieram a óbito. Muitos eram a ter vacinados. Aí tem todo um processo, burocracia, em cima desse lado da vacinação. Tem cães que são vacinados e não adianta nada. Não adianta nada, porque realmente a vacina não está protegendo o animal. E aquele tutor que vacinou o animal, às vezes ele está por fora, ele não sabe em relação a isso. E também, sobre a questão, muito todo mundo tem condição, às vezes, e até mesmo vacinar o animal. Criar o animal, praticamente todo mundo tem condição de criar o animal. Dá água, dá comida, tem gente que dá até comida mesmo, né, resto de comida, dá. Aí tem que falar, ah, mas se dá resto de comida, o cachorro morre. Não é bem assim. Quer dizer que eu estou falando para o pessoal dar resto de comida? Não. Só estou colocando a realidade dos fatos. Tem cães mesmo aí, em roça mesmo, que comem resto de comida, que comem resto de bicho, tipo de porco, de gado, que o pessoal abate. Restos de galinha. Então, tem cachorro que vive mais de 10 anos e nunca adoeceu na vida. Tem cachorro que nunca tomou nenhuma vacina. Então, o que acontece? A imunidade desses cães são altíssimas. E já na cidade, tem muitos cães que só comem ração. Tem as vacinas tudo em dia. O dia que pega uma doença, o organismo não está preparado. E acaba, infelizmente, prejudicando tanto que o cachorro não consegue se recuperar e acaba vindo a óbito. A maioria são cães de raça. Eu já reparei, cachorro cada vez mais misturado, mas, como se diz, sem raça definida, no caso, pé duro, o pessoal fala, né? Eles são mais resistentes. Por quê? Tem mais mistura de raça. Cada vez mais o cachorro é mais puro, mais a chance de ter doença. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente está, por exemplo, passando por um processo onde o pessoal precisa um pouco mais de informação. Aqui na cidade, mesmo, se tivesse mais campanhas de castração, seria muito bom. E também, conscientizar as pessoas a cuidar dos seus cães em casa. Não deixar os cachorros ficarem saindo para a rua, sozinhos, sem os tutores. Porque isso pode acabar causando um problema muito sério, um atropelamento. Pode pegar uma doença. Pode pegar doença sexualmente transmissível. Pode pegar TVT, entre vários outros. Aí você vai ver como que é caro cuidar do animal. É igual mesmo, eu já comparei, já falei aqui em outros vídeos em relação. Um animal desse, por exemplo, se ele sair na rua, é atropelado, o que acontece? Às vezes o tutor cuida e às vezes não cuida. Às vezes é outra pessoa que viu, aí entra em contato com a gente, entra em contato com outras pessoas, para poder ver se dá para pegar, para cuidar. Enquanto isso, o cachorro está lá naquela situação. Alguns acabam vindo à onda. E quem realmente pega para levar, para cuidar, muitas vezes tem que levar para uma clínica. Quando é uma pessoa que é atropelada, o que acontece? Aciona o SAMU, o SAMU pega a pessoa, leva lá para o hospital, cuida. E está tudo certo. Dependendo da gravidade, dependendo da situação, aí sim vai precisar de tratamentos particulares. Aí vai ter que pagar bastante. Agora, quando é algo que dá para cuidar no hospital, é medicado, fica internado, muitas vezes você não vai pagar praticamente nada. O SUS está aí, é para cobrir essas coisas. Tem SUS para cachorro? Aqui na minha cidade não tem. Na sua cidade tem? Maravilha! Eu vejo aí que tem alguns lugares que tem hospitais próprios para cães e gatos. É porque às vezes atropelado é só cachorro, gato também. Então, tudo isso é um lado que envolve o lado financeiro. Não tem jeito. Nem todo lugar tem clínica veterinária. Nem todo lugar tem lugar para acolher cachorro, gato. Então, a partir do momento que pare ou é atropelado, ou qualquer problema em relação a isso, muitas vezes ninguém pega. E quem pega tem que arcar com toda a despesa. A pessoa às vezes não tem condição de arcar com a despesa. Então, faz campanha na internet, chama um e outro ali para poder estar ajudando. E muitas vezes aquilo aconteceu por causa de falta de responsabilidade mesmo. Porque às vezes o cachorro saiu para a rua porque o tutu já está acostumado a abrir o portão, o cachorro sair, passear, voltar. Tem gente que tem mania de soltar o cachorro na rua para fazer necessidade. Fala, não, eu tenho que soltar ele para fazer necessidade na rua e volta aqui que dentro e eu não faço. Ué, e automaticamente acostumou o cachorro a fazer lá fora. Mas da mesma forma que ele faz lá fora, ele pode voltar o quê? Aliviado? Maravilha! Mas ele pode voltar machucado, pode voltar com uma doença e aí pode ter certeza que fica muito mais caro. Ô, Miúcha, o que você está mexendo aí? Miúcha! O que o Miúcha está mexendo lá, hein? Está doido? Miúcha está rasgando um saco de ração ali. Ó, Miúcha! Rasga não, moça! Ai, ai, ai! Bundura, velho! Então, tudo isso a gente tem que ficar alerta. Então, esse lado que eu estou entrando para mexer, é uma missão impossível, né? Mas a gente vai tentar fazer o impossível se tornar possível. Porque, até mesmo, o que, por exemplo, um vereador ganha, por exemplo, se eu for pegar todo o salário dele e for pôr todo na causa animal, igual aqui na cidade, você acha que daria para cuidar de todos os animais? Comenta aí, você acha que daria? Nem se colocasse todo, com certeza, não daria. Por quê? Tem cachorro que, dependendo da gravidade, se ele for atropelado, fica por mais de 6 mil reais só o tratamento, fora de área. Entendeu? E outras? E outras questões? E cachorro que tem parvovirose? Fica internado um tempão. E o transporte daqui para o Montes Claros? Aí você pega 5, 6 cachorros que estão doentes. Dentro de 30 dias, você acha que o problema vai ser só 5, 6 cachorros? Dentro de 30 dias? Muitas vezes, dentro de 30 dias, vai ter muito mais problema. Às vezes, pode ter mais de um problema por dia. Porque, a partir do momento que tem alguém que realmente está no cargo de resolver um determinado problema, tem muita gente que vai cobrar. Inclusive, mesmo, uns dias atrás aí, eu falava que a verdade estava complicada, agora que maneirou mais. Mas o pessoal ficou sabendo que eu estava querendo mexer com isso, apareceu muita gente me cobrando muita coisa se eu nem entrar. Eu nem estou lá, já estava me cobrando. É interessante? É interessante, porque eu vi que realmente tem gente precisando. E tem gente dentro da sua própria casa, que precisa de uma força para os seus cães. Às vezes, o cachorro está dentro de casa, a pessoa cuida bem, mas não tem condição, às vezes, de fazer um tratamento com um cachorro que está doente. Entendeu? E a pessoa vai lá e faz o quê? Corre atrás para poder cuidar, e às vezes, não dá. Porque aqui na minha cidade mesmo, infelizmente, um problema sério aqui é a questão de emprego. Aqui não tem fábrica, não tem indústria, não tem nada do tipo. Então, mais é só lojinha. Agora mesmo, há um supermercado grande. Então, isso daí ajuda bastante. Mas, se você for contar, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, você tem condição realmente para poder manter um cachorro dentro de uma clínica veterinária, dentro de 15 dias, por exemplo, pagando diário de R$250,00 a diário, mais o tratamento, eu falo com você, a verdade é que não é todo mundo que tem condição, não. Não tem condição, não. Muitos, sim, tem. Tem gente aí que tem grana. Dá para poder deixar um mês lá, pagando R$250,00 a diária, sem problema nenhum. Isso que eu estou falando só diária. Fora os medicamentos, fora os exames, né? Tem que colher, às vezes, sangue para poder fazer exame. Então, no final das contas, fica um precinho bem... E, às vezes, precisa fazer um outro tratamento a mais, uma radiografia, um raio-x. Então, tem certas coisas que vão além daquilo que a pessoa realmente colocou no orçamento. A partir do momento que entra na clínica veterinária, tudo é possível. Às vezes, o cachorro foi lá para fazer um tratamento. Mas, para ele fazer aquele tratamento, ele precisa fazer outro. Ele precisa tratar de uma coisa primeiro, para depois tratar da outra. Entendeu? Às vezes, por exemplo, você leva uma cachorra para ser esterilizada. No caso, castração. O foco foi levou para fazer castração. A hora que vai fazer a castração, muitas vezes, não dá para fazer a castração. Porque tem algum outro problema. Então, tem que tratar daquele problema primeiro, que, às vezes, fica mais caro do que a própria castração, para depois, quando ela se recuperar, ela fazer a castração. Então, não é uma coisa simples. Tem gente que acha que é simples, mas não é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a tudo isso. Tá bom? Então, a gente está precisando muito mesmo de campanha de conscientização, o pessoal cuidar bem dos seus animais, não deixar ficar em rua. A questão também dos cachorros que já vivem na rua. Vê um local para poder acolher esses animais. Onde vai ficar esses animais? Porque, para cuidar desses animais, precisa de recursos. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai disponibilizar o seu tempo realmente para estar ali cuidando? Tem que ter pessoas para trabalhar no local. Eu não posso, por exemplo, simplesmente falar, olha, eu vim aqui e falar com vocês algo que eu não vou cumprir. Não adianta. Eu vim aqui e falo, olha, eu vou, peço o apoio do pessoal e falo, eu vou tirar todos os cães da rua, todos os gatos da rua, vou resolver todo esse problema. Gente, se nenhum dos outros resolveram, eu vou chegar já falando que eu vou conseguir resolver tudo. Eu não posso falar, eu tenho que tentar primeiro. Eu tenho que ter parceria, eu tenho que ter apoio. Eu tenho que ter local para colocar. E depois que a gente tiver tudo isso, aí sim a gente vai fazer o trabalho e a meta da gente é chegar nesse objetivo, que é realmente fazer a limpeza total. E mesmo depois que limpar, vai surgir gente ainda soltando cachorro em rua. Então todo mundo aí que é da causa, todo mundo que apoia, tem que ficar esperto. Se viu alguém soltando, denuncia. Tá bom? Denuncia. Porque não pode. Tá bom? Quem não quer ter filhote, leva a vacina esterilizada. Isso acontece muito às vezes e a pessoa vai lá e faz o seguinte, coloca numa caixa e põe num determinado lugar, achando que não, o pessoal vai passar pra cima e pra baixo, vai ficar andando, vai ver os filhotes, vão acabar adotando. Mas muitas vezes isso não acontece. Às vezes o cachorro sai da caixa, anda na rua, é atropelado. Infelizmente isso pode acontecer. E tem cães que não são adotados e acabam ficando na rua. Ali mesmo, perto da ponte, tinha uma cachorra lá, eu não vi ela mais, foi uma marrom. Ela paria direto, mas nunca eu vi ela. Ela é uma que tem um rabinho curtinho, tem vídeo dela aqui no canal, nós tentamos pegar ela na época e nós levá-la pra ser esterilizada. Essa cachorra deu linha. E os filhotes dela, que ela tava parindo direto, já nascia tudo arisco. Era cachorro extremamente arisco, né? Então a gente tentou correr atrás, a gente tentou pegar, a gente ficou dias e dias tentando pegar. Não conseguimos pegar muitos cães. Então a gente conseguiu doar os que a gente pegou. E mesmo assim, os filhotes eram muito arisco. Viraram praticamente cachorro do mapa. E aqui na região tem muito cachorro desse jeito. Então, pra não chegar nesse ponto, tem que pegar desde filhote, levar pra um local, tem que fazer umas feirinhas de vez em quando. Não tem aí as feirinhas que realmente vende tijolo, vende rapadura, vende os negócios diretamente da roça e tal, né? Então tem que ter uma feirinha também aí de cães, da adoção de cães, de raça, sem raça, filhote, adulto, idoso, né? Então tem que ter umas feirinhas de vez em quando. Então o pessoal aí mesmo, ajudando na causa, o que que acontece? Dá pra gente tentar ver umas feirinhas de vez em quando. Então automaticamente o pessoal vai tendo mais consciência e o trabalho vai durar o que? Quatro anos no caso, né? Então dentro desses quatro anos dá pra gente trabalhar bastante. Eu aqui já fiz muita coisa particular com a ajuda do pessoal na internet. Mas chega um certo ponto, um período, que eu vou falar com vocês com toda sensualidade, que desanima, desanima, sabe? Porque aí a gente vai, pega o cachorro, sai daqui, leva pra Montes Claros, faz tratamento, volta, cuida do cachorro, coloca pra adoção. Dificilmente, às vezes, né? Alguém quer adotar, a gente vai ficando com o cachorro durante muito tempo. E cada vez mais cachorro vem, os meus ficam mais presos. Então fica aquele negócio, gente, que é cansativo. É cansativo. Então é bom mesmo ter um local pra poder levar os animais, cuidar dos animais lá. E deixar aberto ao público. Qualquer um que quiser ir, visitar, ajudar, doar, né? Ração, vermelho, né? Ou até mesmo dar uma força no cachorro, dar um tratamento. Levar um cachorro pra fazer uma quimioterapia, né? Ter um carro próprio pra poder estar destinado justamente a isso, seria muito bom. Eu vou falar com vocês a verdade, que é uma função que muita gente não descansa. Porque toda hora que abre o WhatsApp, tem um problema. Por quê? Porque tem muita coisa acumulada, tem muito problema acumulado. E ninguém nunca parou pra abraçar essa causa, porque a bola de neve tá muito grande. Tô entrando aí pra tentar ver se eu consigo amenizar esse problema. Tem várias pessoas aí que realmente apoiam e tem noção do que realmente são as coisas. Então eu queria pelo menos a oportunidade de tentar. Eu tendo a oportunidade de tentar, aí sim vocês vão ver que realmente a gente tentou fazer o trabalho. Agora, se lá no final, acha impossível, né? Se a gente não conseguiu resolver o problema, pode ter certeza que teve outros problemas que não deixaram. Inclusive, pra gente resolver um problema, a gente tem que ter apoio dos demais que ali estão. Se a gente não conseguiu resolver tal problema, é porque que alguma coisa teve. Então pode ter certeza. A gente vai divulgar, a gente vai mostrar tudo em vídeo. A gente vai falar, olha, a gente apresentou o problema, né? E também a solução, infelizmente fulano, ciclone Beltrano, infelizmente não apoiou a causa, né? E por isso o projeto não foi pra frente. Então, vocês já vão saber que aquelas pessoas não apoiaram o projeto. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que resolver, né? Então a gente põe na internet, a gente põe em algum lugar. A gente tenta resolver de uma forma ou de outra, mesmo tendo ajuda lá ou não. Porque não depende só de mim, depende de todos ali envolvidos, depende da equipe. Então, olha só, eu tô pensando lá na frente, né? Depois que já tá lá dentro. Mas antes disso, conto com a força de vocês. O pessoal mesmo que quer realmente ver uma mudança em relação a isso daí. Eu já mexo com essas coisas já há bastante tempo. Eu já tenho noção. Inclusive mesmo é só pegar cachorro na rua e colocar num local. Ah, bora arrumar aqui um lote, nós colocamos os cachorros aqui dentro e tá tudo resolvido. Não, não é assim não. Tem que ser um local limpo, com baia, cobertura, local de quarentena, local de escoação. Tem que ter visita periódica de veterinário. Não é viável ficar pegando cachorro daqui e levando em mãos claras direto. Não é viável. Fica muito caro o transporte, fica muito desgastante. Então tem que ter um veterinário pra vir no local pra poder dar assistência. Cuidar dos animais no local. Você pode ir embora, mas ele vai lá e dá assistência periódica. Colhe o sangue dos animais. Os cachorros que tem leite maniós para fazer tratamento. O microchipar os animais. Vai ser doado, registra, lança num banco de dados. Não sei se o Saga Live funciona em relação a isso também. Mas tem alguns programas aí que dá pra fazer lançamento. Então lança tudo. O nome da pessoa, o endereço. Se futuramente aquela pessoa que adotou o cachorro não pode ficar com o cachorro, ela entra em contato e o cachorro fica pra adoção na própria casa da pessoa. Aí se a pessoa não pode ficar com o animal, a gente vê se tem vaga. Tem vaga, volta o cachorro pra lá de novo. Dá baixa no registro da pessoa e cadastra novamente um novo adotante. Então automaticamente a gente vai conseguindo ter um controle em relação a tudo isso. É fácil? Óbvio que não. É muito difícil. Muito difícil. Mas se a gente não tentar, quem é que vai tentar? Se eu chegar aqui e for fazer igual muitos fazem, que prometem muito. Tem gente mesmo que vai entrar como vereador, promete mais do que o próprio prefeito. Ele acha que ele tá acima de tudo e de todos. Não é assim não, pô. O cara tá ali pra poder fiscalizar, levar projeto, apoiar na medida do possível, conversar com a população, ver o que realmente tá precisando. Não só na causa animal, como outras causas também. Outras coisas sim de estar faltando na cidade aqui mesmo. Já falei várias vezes sobre a avenida, local mesmo pra poder estar cadeirante passar, ali perto da ponte. Ali, gente, qualquer um. Cara, ali tá precisando muito mesmo. Lá na ponte provisória, tá precisando daquelas passarelas pra passar cadeirante, passar até mesmo ciclista, passar uma mulher, por exemplo, com carrinho de bebê, criança, indo e vindo de escola, idoso. Então, tipo assim, precisa muito. É uma coisa que eu não sei nem porquê que não tem ali. É gastado tanto dinheiro com outras coisas que já quebraram tanta coisa que tava pronta pra fazer de novo, gastando dinheiro puro. E eu fico pensando, pra que isso, gente? Faz o que tem que ser feito e deixa o que tá pronto quieto. Vai lá no que tá pronto e restaura, né? Dá uma pintura. Quebrou alguma coisa, conserta. Porque o dinheiro é do povo. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso. Então, a partir do momento que pega e faz cagada com o dinheiro, infelizmente, aí lá na frente, lá tem muita coisa que era pra fazer, infelizmente fica sem fazer. Isso daí é muito chato, né? Inclusive mesmo a questão aqui dos cachorros. Aqui em casa tá tudo solto, tá aqui em casa, de boa, né? Mas tem muita gente que infelizmente cria tudo na rua solto. Então, isso não pode, gente. Não pode. E é costume, aqui já é costume. Então, o bacana também é conscientizar as pessoas. Mas tem gente que isso acontece, por quê? Porque na casa não tem um canilzinho pra prender o cachorro, né? Não tem um local pra limitar. Aí quando abre o portão pra sair com o carro, sair com a moto, acaba, infelizmente, o cachorrinho pra rua. Entendeu? Então, o cachorrinho tá acostumado a rodar ali, depois voltar, aí vai acostumando dessa forma e vira rotina. Aí é complicado, né? Então, gente, é isso. Desculpa aí o vídeo ter ficado um pouco grande, mas você que é aqui de Francisco Sá, mais uma vez quero te convidar, você que apoia a causa. Não só essa causa, como várias outras que a gente já fez no canal. A questão também de ação social, que a gente quer voltar a fazer o que a gente faz um tempo atrás, a gente quer voltar a fazer. Se Deus quiser, vai dar certo. Mas pra poder dar certo, a gente é de apoio. Não tem como a gente fazer as coisas sem apoio. Se a gente mesmo tem que arcar, a gente mesmo tem que correr atrás, aí é ruim, né? O bom mesmo é apoio, né? A gente tem que ver em relação a isso. O pessoal paga imposto é justamente pra ser usado na hora que precisa. E muita gente realmente tá precisando. Então, vou tentar ver o que dá pra gente fazer. Tá certo? Então, amanhã mesmo, às 10 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, que é em Francisco Sá. Espero por vocês lá, beleza? Todos vocês aí que são de Francisco Sá, ou você que nem é de Francisco Sá, mas quer ir lá dar uma força, dar um apoio, pode ir lá às 10 horas da manhã. Tá certo? Domingão aí, às 10 horas da manhã, lá na Câmara Municipal, aqui em Francisco Sá. Espero por todos vocês. E se Deus quiser, as coisas vão fluir bem e vai dar tudo certo. Tá bom? Forte abraço. Muito obrigado por acompanhar até no final. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.